O importante agora para a gente é, deixa eu fechar esse terminal aqui, o enunciado está feito, aqui foi o enunciado, a gente não terminou o trabalho, a gente precisa ainda descrever os processos, como vocês começariam a descrever os processos? Vou colocar aqui, se precisar de mais eu escrevo, então o que acontece, qual é a descrição aqui, a cada interação o valor inicial é dobrado e subtraído em 20, você vai ter que pegar um dado, dobrar e multiplicar por 20, e depois, se você quiser ver, aí depende, se você quiser ver o que acontece a cada estágio, como nós fizemos aqui, a cada interação, você pode colocar um processo, por exemplo, dizendo que você vai imprimir o resultado. Eu colocaria esse como o último, depende, aí é uma decisão que você pode tomar, porque não existe uma regra fixa sobre quais são os processos que a solução deve envolver, isso não é fixo, não tem uma resposta certa, tudo depende. Se você quiser, se você quiser solucionar esse problema, como eu acabei de falar, exibindo uma parcial de cada uma das interações, você pode ter um processo, exibir o resultado da interação. Por exemplo, se você quiser, se você quiser, não, eu só quero fazer o cálculo e ver o resultado final, não, calcular e no final de três interações imprimir o resultado final, ainda assim seriam três processos, porque é importante que decisões e iterações sejam expressas como processos também. Olha só, quando você fala em variável, você já está pensando em código. Não é código, eu sei, mas você está pensando em conceito computacional, vamos colocar assim. Ainda não é o momento, isso está muito perto de virar uma implementação já. O que a gente quer é que dê um passo atrás, um passo atrás para descrever o problema como se fosse para alguém, ou se você não soubesse nada de computação. O que é possível fazer, eu não descrevi aqui em três processos com expressões matemáticas, isso é uma outra forma de dizer, só que não é em matemática o que nós queremos. Primeiro processo, qual seria para vocês? Não tem certo, tá gente? A gente está aqui descobrindo juntos, vocês que têm que discutir. Então é calcular, você vai fazer um cálculo, escreve calcular. Calcular o que? Calcular o caminho inverso, quer dizer, a gente vai escrever porque já está ali, né? Calcular o caminho inverso, ou seja, calcular o valor, vou colocar diferente, tá? Se me permitam fazer uma mudança, ó. O valor na entrada de cada igreja. Olha só, igreja é um conceito computacional? É nesse nível que a gente tem que pensar, ok? Legal, legal. Então vamos para o próximo, calculei. Você já quer exibir, calcular implica apenas em obter um dado, você não está dizendo o que você está fazendo com esse dado. Vai processar um dado e vai ter um resultado. Você, quem você quer fazer agora? Você quer simplesmente passar para o próximo, quer imprimir essa... Repetir por três igrejas. Terceiro processo, isso é o que vocês estão dizendo, tá gente? Gente, é para vocês discutirem, eu não vou dizer se está certo nem errado. Até porque não tem um certo ou um errado. E imprimir... Sim, você não está errado porque está faltando uma coisa aqui, mas eu vou deixar que vocês descubram entre vocês. Eu quero que vocês discutam os processos. Ótimo, então eu tenho que ter aqui o 1 antes desse aqui. Vou até colocar igual ao 0 aqui, fica mais fácil. Valor no bolso igual a 0. Isso aqui, ó, é só uma provocação. O que vai virar esse tomar valor do bolso igual a 0? É o que é isso? É uma atribuição de um valor ao nome de variável, né? Então, isso já é uma provocação. Mas vamos deixar assim. Valor no bolso igual a 0. E aí, calcular o valor da entrada de cada igreja continua sendo a segunda etapa? Vocês que me dizem. Então, aqui seria calcular o valor anterior, né? Que aqui não precisa ser mais. Porque agora eu já defini o valor no bolso, calcular o valor anterior. Concordam comigo? E vou repetir isso por 3 igrejas. Aqui continua. E o quarto processo, imprimir resultado final. Veja que repetir por 3 igrejas já diz pra gente que, tendo definida a modelagem, a gente já tem pistas. Como, por exemplo, isso daqui o que é? Pistas de possíveis implementações. Ainda não é pra pensar, mas eu só tô dizendo como as coisas vão se ligar no próximo estágio. Aqui, isso aqui diz respeito, por exemplo, a uma variável, né? Isso daqui, sei lá, não sei o que diz respeito. A gente vai ver como processar esse cálculo. Mas esse aqui é outra pista. O que é esse daqui? O processo 3. Exatamente. Aqui a gente pode chamar, inclusive é outra pista, né? Dependendo da linguagem, pode ser um print, um eco, né? Imprimir, né? No caso a gente pode dizer até eco, né? Já são, não comando, mas o tipo de instrução. Aqui seria um eco, um print. Vou até colocar aqui, ó, print. Print, print, printf. Porque veja, é exatamente esse tipo de insinuação que as boas descrições vão passar pra gente. É esse tipo de insinuação. Vai facilitar. Aí você vai falar assim, como calcular o valor anterior? Aí você tem a conta aqui, né? Você vai pensar nas ferramentas. Enfim. Só tem um detalhe que eu preciso falar pra você. Então aqui é uma advertência. Como vocês estão vendo, esse resultado, ele tem ponto alguma coisa. Ou seja, não é um inteiro. Essas divisões podem resultar em valores que não são inteiros. Agora, o Shell, apenas com seus recursos internos, o Shell, vou botar aqui como citação. O Shell só processa cálculos com inteiros. Quando a gente precisa calcular com valores de ponto flutuante, de uma forma geral, com casas decimais, né? Aí a gente precisa recorrer a programas externos ao Shell. Como, por exemplo, o BC, que é bastante tradicional. Eu prefiro o AWK. O AWK é ótimo pra fazer esses cálculos. E tem outros tantos por aí, né? Essas são apenas duas possibilidades. Ou então você resolve implementar toda uma complexidade aí, criando no seu script uma forma pra multiplicar por 100, depois botar o ponto da casa decimal duas casas pra esquerda, né? Aí fica complexo demais. Você já tem as abstrações pra resolver certas coisas. E quando você pensa em utilitários da linha do comando, né? Aqueles utilitários que você usa através do Shell, você tem que pensar neles como abstrações. Como se fossem aquelas bibliotecas que vocês usam em outras linguagens de programação. Tudo que tá no HD de vocês, no seu sistema, é biblioteca pro Shell. Tudo que tá ali pode ser usado no Shell. Por isso que eu falo que você tá programando é o Shell. Não em Shell. O Shell não conhece dado de tipo nenhum. Por padrão, todo tipo de todos os dados com que o Shell trabalha, são do tipo indeterminado. Agora, um dado indeterminado numa interface de texto, vai ser o quê? Texto. Texto. Esse é o ponto. Tudo é texto, em princípio. O Shell pode processar dados em texto, considerando que eles, fazendo num determinado momento, dentro de um determinado contexto, que eles sejam vistos como inteiros. Bolianos, nunca. O Shell não trabalha com valores bolianos, porque são valores que derivam de avaliação. E o Shell não avalia nada. O Shell não avalia. O Shell não avalia expressões. Nada na linha do comando é expressão pro Shell. Vai ser em comandos. Por exemplo, o Shell tem um comando interno, dois comandos internos, que avaliam expressões. O Shell tem certas construções, como por exemplo, o BESCH, em relação a vetores, onde o índice, aquele subscrito do vetor, que é quando você vai... Quando a gente falar de vetor, vocês vão ver. Ali dentro, dentro dos colchetes, pra determinar qual elemento de um vetor a gente tá trabalhando, ali dentro também avalia. Mas isso é no contexto sempre de quê? De comandos. Não da linha que você digitou. Porque vocês vão ver mais adiante, aliás, na semana que vem, que antes de executar qualquer coisa, a linha que a gente digita é processada pelo Shell em cinco etapas. E ao longo dessas cinco etapas, ele vai determinar quem vai ser executado, quem não vai ser e tal. E nenhuma avaliação é feita. Então, não tem como dizer se é verdadeiro ou falso ali, pelo Shell. Agora, os comandos, sim, eles trabalham com valores e avaliação de expressões, né? E valores boogianos aparecem também. Ok? Respondeu a pergunta ou não? Sim, sim. Imagino que a gente vai falar mais disso mais pra frente, né? A gente vai lidar com isso o tempo todo, porque é uma das coisas que precisamos ficar claras pra gente poder dominar a linha do comando, tá? Bom, beleza. Tá fechada essa modelagem aqui? Tá boa pra vocês, pra gente prosseguir? Eu fiz aqui uma descrição bem mais reduzida que a de vocês, porque também pensei em outra implementação, né? Então, veja, ó. Calcular o valor da entrada da igreja, tá? Isso aqui foi o que nós fizemos. Calcular o valor anterior é o valor da entrada da igreja. E eu fui pela linha de que estão considerando que é zero a primeira, mas, segundo, imprimir o valor da entrada e repetir os processos um e dois, três vezes. Porque, pra mim, é mais interessante fazer isso aqui, ó. Mostrar a terceira, a segunda e a primeira igreja. Inclusive, com um texto bonitinho, ó. Ele entrou na igreja três com tanto, na igreja dois com tanto. Isso, pra mim, né? Pareceu uma forma interessante de implementar. Veja, não há diferença, não há certo e errado. Imprimir o valor da entrada da igreja e depois repetir passos um e dois. Olha que interessante. Dá pra fazer várias descrições possíveis. Qual que é a certa aqui? Todas têm validade, né? Com três processos, com quatro processos. E essa é a minha pergunta. Quantos processos tem que ser? Depende. Depende de quem? Quem que tá resolvendo o problema? É o Shell? A primeira condição pra que o método funcione é qual é? Que você seja a pessoa que tá resolvendo. Então, as decisões são suas. Olha aqui. Que libertador isso. As decisões são nossas. Não tem certo e errado. Eu que tô determinando a solução. Ponto. Ponto.